Boa tarde, boa tarde a todo mundo, produzindo bastante daquele jeito. Fazer o Coimbu. De que jeito? A gente do café boquinho, isso. Ei, paizão, quer vir sempre aparece, meu motorista, segurança, tudo no mundo. Com eu não, Matuto. É, Coimbu. Com você eu vou. Chego batendo. Bom dia, galerinha. Bom dia, coadornal, boa tarde. É porque nós não se viu quando acordou, né? Boa tarde pra todo mundo. A casa tá cheia de gente, parceira, a casa tá lotada. Todo mundo grita. Todo mundo grita. Por que tu fica gritando hoje? Sério mesmo. Quando for seis horas da manhã, eu vou gritar no teu ouvido lá em cima daquela casa. Não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. É só tu risiado. E pega fogo, né? Pega fogo. Como é, Matuto? Tu tá cheia de mulher, Matuto? Amor, eu te amo, tu? Sua mulher tá ali, ó. Amor. Vem pé, que eu já vejo você pela bacana com o outro. Matuto, com essa bela ali, ela tá com a mulher. Olha a cozinha ali, ó. Cadê? Eu já vou pegar, amor? Não. Sai uma mulher, tá? Eu já vou pegar, né? Olha. Tá pra mim, não vou olhar. É assim, eu não sou maramba, ó. Os covão do dentro vai gravar. Vamos lá. Tá a primeira cena agora. Tá bom, né? Qual pegou o que eu já fiz? Vai. Tô gravando já. Vó, dídeo, dídeo. Mano, tô gravando. Fala aí, então, a primeira cena. Não é, mano. Vocês que vão escolher, tá? Olha, gente, o vestido que a Mavi mandou pra mim, dois. Ela mandou dois ainda pra eu escolher. Entenda esse vestido. Como eu tô uma princesa. Como ele é legal, mas é evangélico o casamento. E agora eu vou botar outra. E vocês vão escolher, tá? Gente, que coisa linda esse vestido. É pra aqui. Spoiler já da roupa que eu vou usar hoje, véi. Aqui eu boto um saltinho. Minha avó vai dar uma pinça aqui e depois vai tirar. Nem vai dar pra perceber, tá? Mavi, depois eu vou voltar ao normal ele. Aí eu vou com esse, eu acho. Vocês vão voltar aí. Pode até voltar no outro, mas eu vou com esse já. Pra isso. E assim. Bora, maluca. E aí, volta. É, o senhor pode dizer qual vestido fica melhor em mim? Toda vai mostrar aí, tá bom? Eu não tenho que dizer. É uma opinião, pode dar? Pode ser? Pode ser? Vou dar uma opinião pra gente aqui. Toda você quer opinião. Pode ser? Pode vestir pra ver pra... O que que eu vestir? Você. Sai, sai, sai. Por favor, pai, veste pra mim. Não, 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 não. Faz aquilo, mano. Esse aqui é o vestido 1. Tá vendo? Olhou? O que que tem? Tô vendo. E esse aqui é o 2, ó. Ó a lateral dele, hein? Tá bom. Bonito, né? E esse é o outro. Aí, tá. Tá todo bonito. Gosta mais igual dos dois? Eu tava bonito. Esse? É. Eu vou usar esse aqui. Lu, assim? É. É um casamento evangélico. E vai mostrar a bunda tudo e vai mostrar assim? Essa parte aqui da casa, a gente já colocou a porta de vidro, ó. Talvez eu coloque uma película aqui. Aí o rapaz... Certo. Aí o rapaz do vidro, é... Vem essa semana agora, a gente vai colocar tudo aqui de vidro, ó. O teto todo de vidro também. Aí eu vou colocar umas persianas e tal. Ó, instalou a hidro. Aqui eu vou colocar um jardim vertical. Ó eu. Ai, aqui vai ficar... Vai ficar incrível. Aqui é a melhor parte da casa. Eu só mostro essa parte, né? Porque tá em andamento mesmo as outras.